No mito solar da morte No lodo da minha sorte Eu vou vivendo quase bem E vocês como bem? Nesse mundo quase tudo vai mal E vocês como bem? Nesse mundo quase tudo vai mal No mito solar da morte Inteligências tem o dom De ver a vida com o som Musical Como vai seu astral? Como vão o seu cérebro e coração? Você realmente já provou Você mesmo No town No town No town Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri